Olá pessoal, meu nome é Wanderlei e mais uma vez estou aqui na Musical América para trazer um pouco das funcionalidades da mesa Soundvoz MS162EUX. Essa mesa já traz 16 canais com entradas XLR e esses mesmos canais tem entradas de linha P10. Tem também ganho individual por canal, equalizador com grave médio e agudo e auxiliar que está aqui nessa região para você mandar o áudio para o retorno de palco. Aqui você tem efeito individual por canal, já já eu vou te mostrar ele funcionando na prática, o pan e os faders da mesa de volume. Aqui tem um banco de efeito com 16 efeitos, tendo entre eles reverb, chorus e delay, um equalizador gráfico de 7 bandas para você ajustar melhor o seu sistema e a novidade está aqui, que é a gravação direta no pendrive em MP3. Aqui estão os faders do mãe, o volume principal da mesa, do ELR. Aqui você tem um outro volume, que é o volume de um sinal que está entrando no tape ou no USB, no caso aqui no pendrive. E aqui o volume que está amarelo está conectado com esse laranja, que é o efeito individual por canal. As pessoas me pediram para gravar esse vídeo mostrando se realmente, como a mesa é uma mesa de bastantes canais e com preço, um custo-benefício muito bom, se realmente na prática essa mesa funciona tão bem. Então o que eu estou usando? Estou usando uma caixa TAC, um monitor de TAC aqui para reproduzir esse som. Estou usando também essa mesa, conectei áudio e o microfone da SunRaze para te mostrar. Então agora eu vou utilizar o som do outro microfone, vou falar no SunRaze. Oi, ei, ei, son, ei, ei, son, ei, ei, som, ei, ei, som, ei, ei, son. Muito bem, esse aqui eu já estou usando o microfone da SunRaze direto no monitor da TAC. Então esse microfone eu liguei aqui no XLR. Por que eu liguei no XLR? Porque aqui é alta impedância, então, para o microfone fica legal Se eu ligasse aqui, é um canal mais destinado para esse tipo de conexão Como de áudio e instrumentos musicais Onde você tem um volume lá no instrumento musical Então, o casamento de impedância acontece melhor aqui para o microfone, ok? Essa mesa também tem Phantom Power Que é para você ligar microfones, condensadores Eles precisam de 48 volts De energia para funcionar, ok? Então, a saída auxiliar está aqui Eu poderia alimentar o meu retorno de palco por esse canal Mandar o sinal por aqui Eu não liguei essa caixa aqui, por quê? Porque eu não conseguiria te mostrar o efeito Que eu vou te mostrar agora, se eu estivesse ligado aqui Porque o efeito não vai para o auxiliar Então, vou te mostrar o efeito aqui Ele é individual por canal Eu estou usando o Reverb How Vou colocar aqui Esse aqui é o Reverb How Oi, som Ei, ei, som Ei, ei, som Eu não sei se você consegue perceber Mas você pode aumentar aqui Ei, som Oi, ei, som Então, tem diversos efeitos aqui Você escolhe o melhor Para a sua apresentação Vou deixar um pouquinho aqui Então, agora vamos usar aqui a gravação Direto no pendrive Ou seja, todo o sinal que está entrando Tanto de áudio, microfone, qualquer instrumento que entrar Você consegue gravar direto aqui no pendrive O visor já mostra tudo aqui Então, vou selecionar ali Record Vou apertar aqui Para mim Realizar essa gravação Voltando aqui Ok Vou dar um play aqui para começar Beleza, eu já estou gravando Após a minha gravação Eu já posso salvar esse áudio Se você apertar aqui ele para E se você pressiona novamente ele continua E você pode Pausei Agora eu vou continuar gravando Ah, e quando você quer salvar É só você apertar e segurar Pronto, ele já salvou Agora eu vou Dar um play aqui para ele escanear E já vai Após a minha gravação Eu já posso salvar esse áudio Se você apertar aqui ele para E se você pressiona Muito bem Então esse é o áudio que eu gravei Vou aumentar aqui Agora eu vou continuar gravando Ah, e quando você quer salvar É só você apertar Beleza, eu já estou gravando Após a minha gravação Ok, pessoal Então vocês viram que o processo É simples Vou desligar esse microfone Vou voltar para o outro microfone Que eu estava usando direto na câmera Então o processo é simples, pessoal Basta você seguir essas instruções Então essa é a mesa Soundvoz MS162EUX Se você tem mais curiosidade Sobre essa mesa Acesse o site da Musical América Ou entre em contato Aqui na Musical América Vou deixar também o link O link de compra dela no Mercado Livre Se caso você precisar E quiser adquirir Nós temos ela aí com o menor preço do Brasil Então fica A dica Uma mesa bacana Uma mesa muito procurada Bastante vendida aqui na loja Dá para realizar seus eventos aí De pequeno porte Tranquilo Pessoal Se você gostou desse vídeo Dê um like Compartilhe com seus amigos E até a próxima Tchau 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 Tchau